A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé, essa fé aqui é a sua fé, essa fé aqui é o ato de crer. Quando você crê, você recebe a convicção, você recebe coisas invisíveis, da esfera invisível de Deus. E quando você crê, você recebe o que? A certeza. Essa palavra certeza é ripóstasis. Hipóstase, existe essa palavra em português, hipóstase. Essa palavra hipóstase existe em português, que é os filósofos de antigamente, eles sabiam que existe uma realidade fundamental. Eles sabiam que existe uma realidade, a realidade permanente, concreta e fundamental. É a base, é a base de tudo. Essa hipóstase é a própria substância de Deus. Porque essa mesma palavra hipóstase foi traduzido em Hebreus capítulo 1, versículo 3, como Cristo sendo a expressão exata da hipóstase de Deus. Então, da substância de Deus. Então, Deus tem essa substância. E que substância é essa? Essa substância é a própria realidade existente nesse universo. Irmãos, eu não sei se você percebe, eu estou tão alegre, tão alegre, que neste universo há uma realidade permanente. Para não dizer, irmãos, neste universo há uma verdade permanente. Há uma verdade absoluta, uma verdade fundamental, uma verdade concreta. Pode-se apalpar, que é a própria substância de Deus. Irmãos, imagine se nós estivéssemos vivendo num universo, estivéssemos vivendo num mundo sem a referência da verdade. Então, cada um pode distorcer a verdade para onde quer. É isso que Satanás, o inimigo de Deus, quer levar ao homem. Ele quer fazer o homem desacreditar a palavra de Deus, para ele poder distorcer com sofismas, coisas que parecem verdades, e o homem vai correr atrás pensando que é uma verdade, mas a verdade está em um só lugar. Esse lugar é Deus. Deus é a própria verdade. Portanto, irmãos, se nós queremos ser vacinados contra esse mistério da iniquidade, contra esse vírus que está danificando a sociedade, quanto à verdade, nós, graças a Deus, nós temos não só a palavra, e nós temos a fé, nossa fé, que tem acesso a essa realidade. Essa realidade, tá bom? Então, é por aqui que eu quero entrar. Então, essa fé vai ter acesso à substância de Deus, que é a própria verdade, e Deus, então, vai, através da fé, com o acesso que nós temos a essa graça, para receber toda a vida de Deus, natureza de Deus, todos os elementos de Deus, como a verdade, e aos poucos, essa própria graça vai sendo sedimentada em mim, como a minha realidade. Nesse universo, há uma só realidade, essa realidade está em Deus, porque Deus é a única verdade. Mas Deus deseja, sempre desejou, quando criou o homem, de, através da graça, fazer o homem receber todos os elementos divinos da sua vida e natureza, para que o homem possa, pouco a pouco, recebendo essa graça, e a verdade seja sedimentada no homem. E o homem tenha a realidade dessa graça. Não adianta você ter essa graça na sua mente como doutrina. Essa graça precisa se tornar a sua realidade. A sua realidade no seu viver, na sua vida. Isso leva tempo. Então, nós precisamos da fé, e a fé vai trazendo o labor de amor, não é isso? A fé vai trazendo a própria essência de Deus, que é amor, e o amor com a perseverança, porque nós temos a esperança de que Deus vai nos glorificar, e que Deus está no processo, nos conduzindo ao processo da perfeição, da maturidade, e Deus, no final, vai galardoar aqueles que viveram segundo o seu propósito, lutaram do seu lado para o estabelecimento do seu reino. Portanto, queridos irmãos, a fé, o amor e a esperança estão interligadas. Não tem como você separar. Eu quero mostrar para vocês a questão, então, da ligação da fé com a verdade. E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. A glória será o nosso destino, é a nossa esperança, mas o processo de chegar até a glória é Cristo, essa palavra de Deus sendo a nossa graça e a verdade. Então, a palavra de Deus traz a graça para nós. A palavra de Deus traz o próprio Deus como graça, Deus como água para desfrutarmos, Deus como comida para desfrutarmos, né? Deus, toda vez que nós invocamos o nome do Senhor, Isaías 55, diz, nós, toda vez que invocamos o nome do Senhor, nós estamos tirando águas das fontes da salvação, nós estamos bebendo de graça, e nós estamos comendo finos manjares, né? De graça, isso é graça, o próprio Deus está sendo recebido por nós, de graça. Mas essa graça, irmãos, ela tem um objetivo, essa graça não é só para nós nos deleitarmos, dizer, graças a Deus, eu tenho muita graça, estou desfrutando muito da graça, mas se essa graça que é desfrutada por mim não se transformar em verdade em mim, não se transformar em realidade em mim, não chegou ao seu objetivo, não alcançou o seu objetivo, e a perfeição nossa só é alcançada quando essa graça que desfrutamos se torna a nossa realidade. Portanto, meus queridos irmãos, nós não estamos aqui apenas brincando de igreja, nós sabemos que a igreja é a realidade do reino dos céus, o reino dos céus tem a aparência, a aparência do reino dos céus, muitos dos que creram em Jesus estão vivendo na aparência do reino dos céus, quem olha para eles, ah, eles são cristãos, foram salvos do pecado e eles um dia vão entrar para o céu, esse é o conceito geral dos cristãos, mas não basta apenas ter a aparência do reino dos céus, a aparência do reino dos céus são aqueles que desfrutaram de Deus, de Cristo como a graça, um dia Cristo como Cordeiro Pascal, morreu por eles e eles então desfrutam dessa graça, eles foram, seus pecados foram perdoados, foram justificados por Deus e foram regenerados pelo Espírito como filhos de Deus e estão contentes com isso, então ficou no estágio da graça, mas o estágio da graça precisa se transformar em estágio da verdade e esse processo de transformar a graça em verdade, irmãos, é o processo da fé, amor e esperança da obra de fé, labor de amor e perseverança da esperança. Essa palavra se tornou carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós, essa palavra veio cheia de graça, trouxe Deus para nós, mas também trouxe verdade, Deus quer nos encher de sua realidade, Deus quer que nós sejamos como Ele é. Mateus 5,6,7 ali fala da constituição do reino dos céus, ali a realidade do reino dos céus, não é mais só aparência, Deus deseja que seus filhos vivam na realidade do reino dos céus, a palavra que nós pregamos não pode ser uma palavra que nós não vivemos, nós se pregamos uma palavra, nós temos que viver essa palavra, isto é, a palavra do evangelho que pregamos tem que se tornar nossa realidade, então a graça tem que ser acompanhada da verdade.